Boa tarde aí pessoal, tudo bem? Tamo aí na rodovia Carvalho Pinto, sentido São Paulo Hoje dia 25 de agosto de 2014, estamos na altura do KM 63 Passando aqui por Jacaraí, mais ou menos E tá um dia bonito, temperatura boa, 28 graus, sol Gostoso de viajar, pouco movimento, tranquilo Tamo partindo aí pra o sul, farroupilha E vamos ver se filamos alguma coisa pra baixo, lá na casa do Manuel Que mora lá em Montenegro, a vez passada foi um churrasco lá na casa do Marcelo Bom, agora vamos lá no Manuel, nós tomamos pelo menos um mate lá, bão assim Ui, galete, bãe A ganchada é de chorada aqui, viu? Eu quero ação bacana demais Mas eu vou lá, dono A hora que tiver próximo lá, vou ligar pro Manuel lá pra ele ir lá no posto comigo Levar, leva cuia, um mate bem servado Ainda vamos bater um papo, vai tomar um mate lá Então é isso aí pessoal, tamo saindo aqui já, já carreguei Cheguei ontem à noite lá na Guaratinga Itá Hoje de manhã cedo entrei, descarreguei as embalagens lá, os cavaleiros de vidro E já carreguei ele volta aí, tamo descendo direção sul aí, Farroupilha, Rio Grande do Sul Brasil, tamo aqui na Carvalho Pinto Um abraço aí pessoal, espero que vocês tenham acompanhado aí, gostando aí da brincadeira do vídeo aí Não esqueçam hein, 60 centavos por membro Até dia 10, pagar minha conta de telefone Senão eu vou bocoitar esses vídeos aí Aí só tá dando prejuízo Valeu galera, um abraço